Música Imagina se ele instaure A marquinha que ejeito se canta a ti Nós estamos no começo da noite do sábado dia 9 de janeiro de 2021 Aqui o evento do supermercado Cita Que é esperado todo ano a população literalmente para na cidade de Uruará Para concorrer ao sorteio dos prêmios e do Super Bingo Que inclusive nesse começo aí de 2021 é no valor de 80 mil reais Então o pessoal que ficou no ano passado fazendo as compras Esperando para esse início aí de janeiro Hoje é o dia Sábado dia 9 de janeiro de 2021 E por aqui no local da live Já estão sendo acertados todos os detalhes De uma vez que aquela presença de milhares de pessoas Dessa vez não foi permitido Devido todo esse problema que está aí abalando o mundo todo Que ainda é a pandemia da Covid-19 Então todos os eventos que têm a sua devida postura Estão fazendo o que o mundo todo aprendeu a fazer Foi as lives Então hoje é o dia do supermercado Cita Nesse início de 2021 E com certeza um evento que vai ser muito legal Esse pessoal que está aqui faz parte de uma transmissão ao vivo A TV Vale do Uruará está aqui A Web TV Vale do Uruará e a Vale Rádio Web Todos nós aqui fazendo essa cobertura para o supermercado Cita Que é um empreendimento genuinamente uruaraense Aqui do meu lado está Diego Safadão Que é do município de Placas Ele já foi de Uruará Está dando uma passada por aqui E já está galgando degraus bem altos dentro da realidade de cantor Diego seja bem-vindo ao Uruará E fala para a gente um pouquinho como é que está a tua vida em placas Como é que é a emoção de estar voltando ao Uruará E há quantos anos o Diego já está aí como Diego Safadão Literalmente dentro da música E com muita gente acompanhando o seu trabalho Seja bem-vindo Muito obrigado Agradecer pelo espaço, viu Marinaldo Agradecer também pelo carinho sempre do público de Uruará Dos nossos amigos de Uruará Eu como uruaraense Tenho orgulho de falar que aqui é um lugar maravilhoso Pessoas incríveis moram aqui nessa cidade E sempre é bom estar aqui Revendo os amigos Lembrando da infância Sempre quando a gente passa por um lugar que a gente viveu ali Momentos a gente lembra Entendeu? E é gratificante estar aqui É a carreira artística que a gente está seguindo Já tem mais de 14 anos que eu estou no ramo de cantor Comecei com 14 anos A gente tinha clube Eu fui desenvolvendo, gostei E estou hoje cantando Levando a música A várias cidades Todo o oeste do Pará a gente canta A gente representa Uruará Representa Placas, lugar que eu moro hoje Entendeu? Também tenho grandes amizades lá E tenho um carinho enorme pela cidade de Placas E sempre é bom estar aqui Revendo você Revendo a você, amigos telespectadores Que está assistindo a gente Pois é Você vai estar fazendo a participação especial Hoje aqui no evento do supermercado Cita E com certeza Nessa live A gente vai conseguir transmitir muita emoção Que pena que o público Não pode estar presente, né? Por isso que a gente está transmitindo Pelas redes sociais Verdade A gente vai estar aqui Dando o nosso máximo Com certeza vai ser uma grande festa Vocês de casa Que está assistindo Aproveite o máximo Valeu O WebTV Balduro Era presente aqui no evento Do supermercado Cita E seu ausência está fazendo o mais estrago Que a sua tradição Vem, 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 vem 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 Eu vou te cantar e eu sem você Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Seu perfume que é o responsável pelo Grupo Cita e Supermercado Cita, é claro, que durante todo o ano de 2020 a clientela ficou fazendo as compras, trocando seus cupons por cartela de vingo, para que nesse começo de 2021 acontecesse esse show de prêmios e o bingão. Hoje nós estamos no sábado, dia 9 de janeiro de 2021. Como é que até este momento estão transcorrendo toda a organização que vocês fizeram, André? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. A organização, graças a Deus, está dando tudo certo. Estava meio apreensivo, porque nunca foi feita uma live do evento, mas graças a Deus está dando tudo certo. O prêmio principal? São 15 mil reais no primeiro prêmio, 25 mil reais no segundo prêmio e 40 mil reais no terceiro prêmio. O que é um carinho grande para a clientela do supermercado Cita, que além de fazer as compras com produtos de qualidade, tem a chance, algumas pessoas, de serem bem recompensadas meses depois. Isso. É um carinho que a gente tem com a retribuição com o que eles fazem com a gente durante o ano. Eu acho que não é nada injusto o que eu faço, porque eles me dão o prazer de comprar comigo e é uma amizade grande. A gente está lá para recebê-los, assim como eles também vão lá, se sintam à vontade. E a gente faz esse bingão de final de ano. É uma forma de uma retribuição, um carinho entre comerciante e cliente. E para a gente finalizar aqui, a gente tem que relembrar que todo esse movimento que está acontecendo aqui e agora, ele foi iniciado pelo saudoso Pedro Camilo Cita, que deixou para a gente aí uma experiência de vida. Isso, tem essa ideia de bingo, já veio o jeito do tempo dele, foi uma ideia praticamente dele, só teve alguns ajustes, a gente sempre trabalhou junto, né? Então, ele tinha as ideias, me passava, a gente conversava e colocava, às vezes eu tinha minhas ideias e também colocava para ele, conversava, botava em prática. E essa aí foi um show de ideia, né? Até hoje, graças a Deus, está dando certo. E essa ideia que ele teve aí, de começar com um carro, dando sorteio de um carro e depois veio casa. E aí, da casa, a gente resolveu pegar o valor da casa e jogar em dinheiro mesmo, porque aí a pessoa faz aquilo que quer, né? Então, eu acho que ficou melhor assim. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção para a gente aqui na Web TV Vale do Uruará. Pode ficar à vontade na tua gostosa correria de hoje à noite aí, neste sábado, dia 9 de janeiro de 2021. É, a correria é porque a gente fica muito apreensivo, né? Então, a gente quer fazer de tudo para dar certo e, graças a Deus, a gente já está se tranquilizando que está dando certo. E estamos aí, gente. Obrigado aí aos internautas e aos espectadores e aos ouvintes das rádios aí também que estão com a gente. Muito obrigado. Eu tenho tudo agradecido. Tá ok. E você da Web TV Vale do Uruará, continue conosco. A gente está aqui, neste sábado, 9 de janeiro de 2021, neste evento aqui do Supermercado Cita. Música Aqui do meu lado está o Jota Freitas, que está na apresentação do evento aqui do Supermercado Cita, nesse show de prêmios e o bingo que a população toda espera. Como é que está a tua expectativa para o evento que já começou aqui, Jota? Seja bem-vindo. Beleza, muito obrigado. Bom, essa expectativa é boa para esse evento. Um evento diferente, já que este ano a Justiça proibiu que o evento sempre foi transfeito aí ao ar livre. Agora a gente tem que fazer por trás das telinhas, né? E transmitindo pelo Facebook. E mais feliz ainda fiquei de ser convidado para transmitir, para conversar com essa galera, brincar um pouco. Agora mudou. Não vai ser simplesmente aquele mega show de prêmio, o Super Bingão. A gente vai ter muita coisa bacana, brincadeira e diversão. Então vai ser um programa e o show aí e o Bingão do Supermercado Cita. Muito prêmio, com certeza 2020. 2021 vai ser bem melhor para mais alguém daqui a pouquinho, porque tem 15, 25, 40 mil reais em jogo. Então, muito obrigado por suas palavras conosco. Um bom trabalho para você. Para vocês também, obrigado. Um bom trabalho para você. Aqui do meu lado agora está Paulinho Nobre. Paulinho, você passou por Uruará, depois foi para Santarém e voltou com uma carga de experiência profissional bem legal. Como é que está hoje Paulinho Uruará? Antes da gente falar desse evento aqui, como é que está o teu retorno para a cidade de Uruará? Bom, primeiramente é sentir realizado de estar com um colega de profissão. Um profissional que amadureceu também. O Sistema Regional de Comunicação revelou vários talentos, entre eles a minha pessoa. Também fiz uma passagem pela Band. E julgo de suma importância para nós, profissionais, quando a gente tem oportunidade em uma cidade como Uruará, cidade que sempre cresce, está em crescimento. E para mim, como profissional, estar retornando é, sei lá, um ciclo, onde eu também vou ajudar a contribuir com a comunicação, principalmente com os colegas, com o pessoal da Band, com você, os colegas que fazem comunicação na nossa cidade. E hoje, na premiação que vai concorrer aí, o Paulinho é cliente concorrendo também? Bom, eu acho aquela famosa audácia boa, que foi parte do Grupo Zita, né? Está a premiação em dinheiro, em tempo de pandemia, jogo importante para a consolidação do grupo. A marca Zita, né? Fica mais forte. Eu tenho a pessoa com certeza que o cliente, ele abraçou a causa, comprando, estando dentro dos mecanismos das promoções, né? E chegando ao final, o show de prêmios, que já é tradição, e o bingão também, que já é tradição. Já deu casa, já deu veículo, e agora está oportunizando em dinheiro. Eu estou ansioso para saber o que vai ter para o ano que vem. Esperar, logicamente, que o ganhador faça um bom uso dessa grana, que chegue em um bom momento, e que as pessoas continuem comprando no Mercado Zita. Porque realmente tem credibilidade, tem responsabilidade, e o empresário André, juntamente com a família, conduzem muito bem a marca Grupo Zita. Olha, estamos agradecidos por suas palavras aqui conosco, e uma boa noite aqui acompanhando essa live. Justamente, gente, continue acompanhando as promoções também que passam aqui na Band TV Vale do Uruará, e o seu nome, Marinaldo, o nome do Célio Birro. A gente só tem a agradecer quando a gente aparece também um pouquinho, né? E dizer que a comunicação está viva, e que as parcerias comerciais também. Ok, continue com a gente na web TV Vale do Uruará e Vale Rádio Web. E a programação do Supermercado Zita continua acontecendo neste sábado, dia 9 de janeiro de 2021. O pessoal que está fazendo a transmissão da live está trabalhando por aqui. Vários prêmios já foram sorteados, E daqui a pouco é a parte do dinheiro. Dos prêmios que já foram sorteados, a gente olha por aqui. Todos que estão para esse lado aqui, são prêmios que já têm os seus donos sorteados. E daqui a pouquinho, a gente vai ter aí o sorteio de 15 mil, 25 mil e 40 mil reais. É a promoção pela sétima vez que o Supermercado Zita faz, e que a população do Uruará fica esperando para que aconteça. Então, todo mundo que comprou no Supermercado Zita dentro do ano de 2020, trocou seus cupons por cartelas de bígula, a hora de concorrer é agora. Inclusive, o pessoal que vai gerenciar o sorteio está aqui à esquerda. Ali está o Claudemir Craval, já com tudo organizadinho ali, apenas esperando começar o momento do sorteio oficial. Tem muita gente neste momento ligada na live, através das várias mídias do Supermercado Zita. E por aqui, continua fazendo a festa o Alebes, também tem o Diego Safadão de Placas, que já falou com a gente. E a festa continua aqui. É a sétima edição do sorteio de prêmios e do bingo do Supermercado Zita. E você da WebTV Valdo do Uruará, continua conosco. MÚSICA 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 o 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 aqui no evento do supermercado cita o principal prêmio de 40 mil reais que totalizando com 25 mil e outro de 15 mil fecha o valor de 80 mil reais saiu aí anunciado o nome de Lohane uma mulher sozinha ganhando 40 mil reais é o primeiro valor de 15 mil saiu para uma pessoa e o de 25 mil saiu para duas pessoas nesse momento aqui o André Cita que é o representante principal do grupo Cita está observando o está observando ali todos os detalhes com o pessoal da live nós aqui da Web TV Vale do Uruara e também da Vale Rádio Web estamos acompanhando este momento aqui que é de clareza total o 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 uma mulher sendo a vencedora mas o principal disso tudo é a clareza, a lisura que aconteceu por aqui, não é isso? A gente fez a melhor lisura possível aqui, pra não dar erro algum e quero parabenizar aí a ganhadora Lohane que ganhou os 40 mil reais sozinha, quero parabenizar também os dois ganhadores dos 25 mil reais foi a Michelle e o seu Antônio e as de 15 mil reais graças a Deus consegui fazer essa live, uma live muito bem feita, foi mais de 100 mil visualizações com mais de 500 pessoas ao vivo diretamente, estou agradecido a toda a imprensa aí que nos ajudou a fazer uma live sensacional, muito obrigado a dica é comprar os 40 mil reais e concorrer a prêmios estamos lá pra atendê-los e poder também dar gratificação de no final do ano, retribuir com um prêmio de 80 mil reais dividido aí pra todo mundo ficar satisfeito esse ano agora são mais 80 mil reais na mesma forma 15 mil no primeiro prêmio 25 mil no segundo e 40 mil no terceiro prêmio comprando 800 reais em cupom você vai fazer sua compra cada 800 reais cada 800 reais você troca pela cartela de bingo estará concorrendo aí aos 80 mil reais valeu palavras do André Cita ele que é a pessoa principal do grupo Cita depois que houve o falecimento do seu Pedro Camilo o André ficou aí está fazendo a coisa acontecer com toda a credibilidade e aí o super bingo do supermercado Cita aconteceu depois do sorteio de 20 prêmios que isso já é tradicional as pessoas não puderam estar presentes dessa vez devido o problema da pandemia que ainda está presente desde o ano de 2020 mas através da live olha só pessoas que viram esse trabalho chegaram ao total de 100 mil reais e a Web TV Vale do Noirar presente com vocês a Vale Rádio Web e pelo Facebook a TV Vale do Noirar é isso aí gente muito obrigado por vocês terem feito parceria conosco aqui a todos muito obrigado queria aqui agradecer a Dona Antônia pelos anos que ela compra com a gente agora poder retribuir com o prêmio que ela ganhou com grande satisfação Dona Antônia que a equipe do supermercado Cita lhe entrega o prêmio de 15 mil reais pela satisfação nossa de a senhora ser nossa cliente eu agradeço a todos também no dia que eu subi desse prêmio eu não dormi à noite e tão feliz que eu fiquei eu agradeço esse prêmio é muito gratificante para nós poder entregar esse prêmio de 12 mil reais que faz parte do de 25 ele é um dos dois ganhadores do prêmio de 25 mil reais João fique é agradecer primeiramente a Deus agradecer o grupo Cita agradecer a todos aqueles colaboradores do evento e é isso obrigado e vamos lá valor e dinheiro aqui que a Michelle foi uma das ganhadoras dos 25 mil reais dividido em duas pessoas com muita satisfação que aqui eu faço entrei passando a ela o valor e o prêmio que ela ganhou eu fico agradecido por ter ser cliente da gente inclusive a família toda então desejo que continue comprando com a gente quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade pelo prêmio e estou muito feliz por ter ganhado esse prêmio do supermercado Cita e só tenho a agradecer quero agradecer a dona Ednal que ganhou o prêmio de 40 mil reais graças a satisfação que eu tenho dela ser minha cliente são já um ano e meio que comprando com a gente e gostaria que ela continuasse você vai ser atendida da mesma forma como for se tiver alguma coisa de errado reclame que a gente está aqui para resolver o problema e só tenho a agradecer a senhora eu estou muito feliz agradecida na verdade a cartela está no nome da minha filha da Luhana ela não quis ir aqui mas como é eu que compro o cadastro do meu nome ela vai representar e eu não vou nem falar tudo porque seria um testemunho mas isso aqui foi um propósito que a gente fez muitos clientes chegam na padaria parabéns foi sorte eu quero dizer para todos que estão ouvindo nesse momento que não existe sorte não existe as vezes você vai ali no caminho de moto tudo acontece um desvio alguma coisa foi sorte não foi Deus agindo na tua vida não existe existe milagre sorte não existe é milagre então aqui é um testemunho muito forte a gente pela fé a gente já tinha até feito compromisso com os 30 mil está lá descarregando agora o meu ponto para a construção quem quiser ir lá tirar foto está lá a gente fez um propósito e no momento que a gente estava lá meu sujeiro na padaria já 7 e pouco estava todo mundo preparando lá para ver vamos aqui com um monte de cartela a gente tinha 142 cartelas isso não quer dizer nada que a gente tinha 400 cartelas quer dizer Deus e quero dizer com certeza estarei o ano de 2021 hoje foi o primeiro dia foi a primeira carne que foi eu já olhei em cima da carne ó essa é a primeira então foi o primeiro dia e eu creio que e eu ainda falei assim para ele Senhor eu tenho um propósito assinei ali um cheque no valor de 30 mil para me cobrir com esse dinheiro só tem uma coisa se tem alguém que precise mais do que eu nesse momento só pode dar com certeza o Senhor vai me dar condições de assumir esse compromisso agora se tu achar que nós merecemos que nós merecemos nós agradecemos o Senhor porque é dessa forma então eu não tenho que reclamar só agradecer né e que esse ano seja ano de muita vitória e conquista para nós é isso meu Deus agora eu só te tirar uma resposta a fé confiada em Deus que ela seja mútua para nós todinhos amém amém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho